Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa, direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades aqui do Pomar do Cantinho de Casa. Então chega de enrolação e vamos pro passeio! O frutífico que eu vou mostrar aqui pra vocês é a nêspera, pessoal, que muita gente também conhece como ameixa amarela. Olha só como que ela tá linda, tá maravilhosa. Inclusive ela teve até um ataque de pragas aí, ó. E eu tratei com aquela solução que eu ensinei aí pra vocês com detergente, água e azeite. Olha só como é que matou tudo, pessoal. Fantástico, né? Essa frutífera aqui eu indico demais você cultivar ela em vaso, ela fica uma delícia. Aqui é o meu pezinho de figo, tá precisando de uma poda, vou fazer uma poda nele. Sempre ele produz, é super recomendado você cultivar figo aí, que ele produz o ano inteiro. Meu pezinho aí, pessoal, de pitaya que eu já mostrei pra vocês, ensinei vocês a fazer estrutura aí, infelizmente, devido a chuva aqui e a construção aqui do Cantinho de Casa. Aliás, ele sofreu aí alguns danos aqui, ó, na estrutura dele. Quebrou um pedacinho dele aqui, mas ele vai se recuperar. Mas ele tá ficando bem bonito também. Então em breve aí ele vai começar a produzir os frutos aí que eu vou mostrar pra vocês. Pé de manga, coquinho aí, o pessoal falou assim, nossa, mas acabou com o pé de manga, pessoal. A poda que eu fiz foi em relação aqui a controle e formação, porque eu deixei só três pernadas, tá vendo? Essas três pernadas vão formar aquela estrutura de taça, que é o ideal pra ela ter claridade no centro da muda e produzir aí mais frutos também. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o pezinho aqui de abacate. Agora um recadinho rapidinho aí pra vocês. Se você quiser saber tudo sobre cultivo, ciclo de adubação, poda, controle de pragas, como gerar mudas aí sem gastar nada, eu vou deixar aqui no link na descrição do meu curso completo sobre cultivo de frutíferas aí, que é pra quem quer aí ter frutificação aí até cinco vezes maior. Além disso, você vai acabar com todas as pragas do seu pomar e vai saber aqui todos os segredos do cantinho de casa. Lembrando que hoje tem a promoção aí que você vai pagar um desconto de mais de R$150,00 pra você adquirir o curso. Então espero que você aproveite aí essa super promoção também. Voltando aqui, pessoal, olha só o tamanho do abacate. Isso aqui é um pezinho de abacate avocado, olha, tá aqui no vasinho de apenas 20 litros. Esse abacate aqui já tá com mais de 2 quilos, já tá bem próximo de eu colher ele. Em breve eu vou fazer um videozinho aí pra vocês colher no pezinho de abacate. Lembrando que se você tiver abacate aí, se você tiver duas mudas, é melhor, depois você faz a polinização cruzada e você consegue fazer mais frutos também. Meu pezinho de limão aqui, ó, limão tai chi, pessoal, que é uma delícia. Esse limão aqui, devido à adubação que eu faço, ele não consegue nem ser muito azedo demais da conta, não. Olha o tamanho do limão, pessoal. Mostrei pra vocês aí como que faz a poda. Olha como que tá a copa dele. Lembrando que esse galho aqui eu não podei, ele tá crescendo pra dentro. Eu não podei ele porque ele tava com limão, né? Pezinho de mexerica, eu tô prometendo podar ele, mas não podei ele ainda. Vou fazer a poda dele, tem até um pezinho de morango aqui, ó. Pezinho de limão siciliano. E olha como é que ele tá ficando lindo, pessoal. Depois da poda que eu fiz dele, ó. Inclusive eu vou tirar esse raminho aqui, ó, que tá crescendo pra dentro, tá? Tirar a aranha também. Pezinho de mamão, pessoal, sofrido devido à reforma aqui do cantinho de casa. Olha pra você ver, que pena, né? Mas faz parte. Danificou as folhas, tá feinho, mas vai se recuperar aí também. Pezinho de amora, tá produzindo aqui. Coloquei essa estrutura aqui de sustentação pra ele, pra ele ficar mais vertical. Laranja quincã, que é extremamente recomendada aí pra todo mundo que quer começar a cultivar frutíferas em vaso. Quem não conhece, Laranja quincã, ela tem a casca doce e o miolo dela é azedinho, tá? Ela é uma das frutíferas que eu mais recomendo você começar aí a cultivar. Ela é simples, produz o ano inteiro. Cajamanganão, pra quem aí não conhece, é uma frutífera que se dá super bem em vaso também. Tem várias flores aqui, ó. Tá bem florida, depois que eu fiz os ciclos de adubação nela. Olha só pra você ver. Tem várias flores no pezinho aí. Vai produzir o recorde de produção, né? A morangueira aí, ó. A morangueira tá precisando de uma poda urgente. Olha só como isso aqui tá horrível, né, pessoal? Pra quem vê assim, parece que tá bonito, né? Mas na verdade, não. Esses estolões aqui, ó. Esse aqui, retira a energia da planta. Ela só gera mudas e não gera fruto. Então, é super importante aí que você retire essas estruturas. Pezinho de goiaba aí, ó. Hit do canal, que produz goiabas demais. Vou fazer uma poda nele. Vou mostrar aqui no canal também a poda completa, pra vocês aprenderem também. Olha só que gracinha o pé de jabuticaba. O que será que aconteceu com o pé de jabuticaba aí, ó? Isso aqui é jabuticaba híbrida. Depois que eu fiz a poda. Será que a poda deu resultado, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Olha só as flores aparecendo aí, ó. Já tem vários outros brotinhos aparecendo aqui, ó. Olha só pra você ver. Depois da poda que eu fiz. Inclusive, eu mostrei a poda aqui no canal. Quem quiser conferir, tem um vídeo lá no canal também. Pézinho de abacaxi aqui também. Maravilhoso. Olha só que coisa perfeita, pessoal. Em breve eu vou transplantando ele em um vaso aí. E vou começar o processo de frutificação. Pra eu ir me mostrar pra vocês. Aqui o pezinho de acerola, ó. Pessoal, é batata. Não tem condição. Se você fizer a dobação da forma correta. E fizer as manutenções da forma correta. Olha só a quantidade de flores. Essa acerola que tem. Você já viu uma acerola em vaso. Produzir tantos frutos assim, pessoal. Vocês viram aí a última produção dela, né? Linda, maravilhosa. E agora vai produzir ainda mais, né? Coisa linda, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse passeio aí. Aqui no pomado, cantinho de casa. Espero que todo mundo aí esteja bom demais da conta. Quem estiver bom, comente aí nos comentários pra mim. Lembrando que eu deixei aqui na descrição do vídeo. O link dessa promoção que eu comentei no meio do vídeo aí pra vocês. Espero que quem quiser aproveitar aí. Não vai se arrepender também. Então é que agora eu vou ficar aqui com a minha laranjinha quincã. Que eu vou saborear aqui. Abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.